Olá, 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 o meu nome é Agatha, o meu e-mail é duniazada.com e eu vou usar para si o Mysticalism Card Deck, um baralho de oráculo, e vou-lhe pedir para escolher um, dois ou três, um, dois ou três, ok? Que é o conselho para si neste momento, não importa quando é que encontre este vídeo, ok? Qual é o conselho para si neste momento dos seus anjos da guarda, ok? Então escolha, se escolheu um, o conselho para si neste momento é gratidão. Esteja grato ou grata por tudo aquilo que você tem. Portanto, se você está a concentrar-se demasiado nas coisas negativas, veja tudo aquilo que é positivo na sua vida. Se você tem filhos saudáveis, esteja grato ou grata por isso. Se você tem uma casa, se você tem um cabelo lindo, esteja grato ou grata por isso. Tudo aquilo que é bom, mesmo que você ache que é muito pequeno, tenha uma atitude de gratidão para com isso. Eu estou grato ou grata por ter sapatos? Eu estou grato ou grata por ter um quarto onde dormir? À noite. Eu estou muito agradecida ou agradecido pelo facto de ter luz elétrica na minha casa. Esteja grato ou grata por tudo aquilo que você tem, ok? Esta é a primeira opção. Se escolheu a opção 2, então o conselho é cheer up, live in the moment. Fique mais contente, esteja assim um bocadinho mais contente e viva no momento. Portanto, eu não sei se você ainda assim um bocadinho deprimida ou deprimida e se está constantemente também a pensar nas coisas negativas da sua vida. Então, o conselho dos seus anjos da guarda é tentar ter assim um sentimento de alegria. Tudo aquilo que lhe dá alegria, veja isso, ok? Passe tempo com isso. Sei lá, agora de repente pensei no ioiô. Sabe o que é um ioiô? Quando éramos miúdos, às vezes brincávamos com isso. Se houver assim alguma coisa desse género, faça isso para se divertir, para se divertir um bocadinho. E viva no momento. Não pense demasiado no passado nem pense demasiado no futuro. Viva no momento e veja as coisas que lhe dão alegria agora, ok? Agora, se escolheu a opção 3, qual é o conceito dos seus anjos da guarda para si neste momento? Vacation, que é férias. Take time for relaxation and adventure. Tome tempo, ou tire tempo, ou tenha tempo para relaxar e para a aventura. Ou seja, você tem que tirar férias. Ou se calhar está a trabalhar demasiado. É a altura de você relaxar, viajar, ter férias, ter tempo para si, para descansar. Isto é o conceito dos seus anjos da guarda para si neste momento. Ok? E pronto. Esta é a leitura que eu tenho e eu espero que tenha um ótimo dia, um ótimo mês e um ótimo ano. É tudo. Bye, bye!